Um monstro vivendo no fundo de um lago. Hum, vocês já ouviram essa em algum lugar, né? Mas não, não, pequeno gafanhoto. Nem todo lago fica na Escócia, nem todo monstro de lago é o Nessie. Esse é o canal O Estranho e O Extraordinário. Eu sou o Rodrigo e nesta que é a parte 4 da nossa série Monstros, vocês vão conhecer o Dragão da Lagoa Chelan. Localizado na Floresta Nacional de North Cascades, as belas águas do lago Chelan são tão convidativas que o local chega a ser chamado de o Plain Ground de Washington. Só que talvez algo de muito perigoso se esconda sobre a superfície desse belo lago. Existe uma lenda que veio dos nativos americanos, índios para os íntimos, né? A gente tem mais intimidade, a gente vai chamar de índio mesmo. Mas os nativos americanos disseram que num determinado momento eles descobriram que havia um demônio vivendo nas profundezas do lago. E aí eles tiveram a ideia supimpa de matar esse demônio. Porque é assim, você descobre lá que tem um bicho lá que você não curtiu, você acha ele feio, você já chama logo de demônio, né? E tem que matar. E aí, para matar esse demônio, eles represaram as águas do lago, né? O lago foi represado. O que eu suponho deve ter sido um esforço de engenharia e tanto, já que estamos falando de tempos bem remotos, Esses índios aí devem ter suado mesmo a camisa que eles não usavam para conseguir represar o lago. Mas como num bom filme de terror, o tal demônio não morreu. Ele sobreviveu a essa tentativa dos índios de assassiná-lo. De acordo com um jornal local, em 1892, um homem não identificado estava se banhando no lago. Provavelmente aproveitando o seu dia de folga, vai saber, domingão de sol. E ele estava lá de boa. O lago desde aquela época, ou talvez naquela época, fosse ainda mais bonito, né? Mais convidativo. Mas de repente ele sentiu que presas muito afiadas cravavam-se em suas pernas. E óbvio, não preciso nem dizer, o cara se apavorou. Se assustou tremendamente, ele sentiu que algum animal estava mastigando suas pernas, estava mordendo suas pernas e tentando puxá-lo para dentro do lago. E ele começou a gritar por socorro. E seus amigos, que estavam ali, entraram no lago para socorrê-lo. Eles pegaram ele e começaram a tentar tirá-lo da água. Só que a criatura tinha realmente outros planos para esse homem. E eu creio que esses planos envolviam um jantarzinho. E não ia ser romântico. Só um ia comer. E eles ficaram ali no que podemos chamar de uma espécie de cabo de guerra de vida e morte. A criatura tentando arrastar ele para o fundo do lago. Os amigos dele tentando tirar ele do lago. Ao imaginar essa cena, e se você considerar que a criatura estava mordendo as pernas do cara, ela estava prendendo o cara pelos dentes, né? Eu realmente, de verdade, não queria mesmo ser esse cara, porque isso deve ter doído umas coisinhas. Mas, lá pelas tantas, depois de muito esforço, eles realmente conseguiram tirar o amigo da água. Conseguiram arrastá-lo para fora do lago. O problema é que o monstro queria mesmo muito, muito um lanchinho. E ele saiu junto. Ele saiu grudado nas pernas desse homem para fora do lago também. A criatura tinha as pernas e o corpo de um jacaré, a cabeça e os olhos de uma cobra, uma cauda escamosa e asas de morcego. Era meio que um pokémon. Totalmente pokémon. Então, se você é fã do Digimon, era Digimon. Não quero aqui desagradar ninguém. Mas o fato é que ela parecia indestrutível. Segundo os relatos, embora a pele dela fosse macia e aveludada, parecia que nada conseguia feri-la. Os caras tentaram de tudo. Bateram com pedaços de pau, com pedras, agrediram a criatura a facadas e nada parecia afetá-la. Ela continuava presa ao amigo deles, continuava tentando puxá-lo de volta para o lago. O bichinho era teimoso ou o amigo deles era muito, muito saboroso. E não sei. Mas nada parecia funcionar. Então, no desespero, no afã de salvar esse amigo, eles tiveram aquela que parecia uma ideia brilhante. Eles puxaram a criatura por sobre as chamas da fogueira para ver se com isso conseguiam fazer que ela soltasse o amigo deles. E isso acabou se revelando uma péssima ideia. Uma ideia muito ruim. Porque no exato momento em que a criatura foi puxada por sobre as chamas, parece que ela lembrou que tinha asas. Não podemos esquecer que ela tinha asas. A criatura simplesmente decolou carregando consigo o amigo deles, porque ela não soltava o cara de jeito nenhum. Subiu bem alto e depois mergulhou no meio do lago, desaparecendo nas profundezas do lago junto com o amigo deles. Que, claro, nunca mais foi visto. Embora a criatura eventualmente tenha sido vista em relatos posteriores. Esse é, provavelmente, o caso de avistamento, de contato mais conhecido com o dragão da lagoa Chelan. E eu só queria encerrar esse vídeo dizendo que, no que me concerne, qualquer criatura que viva especificamente embaixo d'água, mas tenha asas, tenha o meu respeito. Porque não deve ser fácil ter asas embaixo d'água e você não deve ter muita oportunidade de usar, né? Mas foi útil. O bichinho se escapou por causa disso. E, pessoal, eu vou ficando por aqui. O vídeo é esse. Essa é a história. Me digam aí o que vocês acharam. Para quem está chegando agora, aquela velha história de sempre, chegou agora no canal por esse vídeo. Fica com a gente, se inscreve, ativa o sininho e dá aquele like. Para você que já nos acompanha, deixa o like, compartilha. Isso sempre ajuda. Abraços. Fui!